Castelo Móveis Decorações, sempre com lançamentos e tendências do mercado. Linha completa de dormitórios, além de diversos modelos de sofás, poltronas, puffs e cadeiras para salas de jantar, com diversos tecidos, cores e medidas. Venham até nós para realizarmos um projeto personalizado e gratuito para você. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, 1212. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, 1212.